Pois é, né Vera, Josias Constantino, boas notícias aí trazidas pelo Marcelo, né? Vamos ver se isso vai adiante, mas aparentemente o Senado sentiu essa pressão da sociedade. Vou passar a palavra a vocês. Diga, Josias. Olha, no início do ano o Brasil estava celebrando a posse desse legislativo mais renovado, seria o legislativo mais renovado das últimas três décadas. Acho que durou pouco essa animação. O direito do brasileiro ao otimismo foi como que revogado pela simples tramitação dessa proposta, que permite a políticos e partidos gastarem verba pública como se fosse dinheiro grátis, submete a contabilidade partidária a uma transparência de vidro fumê e dificulta a punição de delinquentes, dificulta, quase inviabiliza a punição. Esse parlamento novo era, em verdade, pão dormido, banana amassada, aparentemente. Numa conta feita no início da atual legislatura, verificou-se que dos 513 deputados, 244 sentariam nas poltronas do plenário da Câmara pela primeira vez. Era um índice de renovação de 48%. Essa proposta indecente de reformulação das regras eleitorais e partidárias passou na Câmara por 263 votos a 144. Quem fez as contas no início da legislatura esqueceu de mencionar que mais da metade dos novos deputados, entre aspas, eram, em verdade, ex-senadores, ex-governadores, ex-prefeitos, ex-deputados estaduais, ex-secretários de Estado, quer dizer, eram políticos tradicionais. Agora o projeto está no Senado. Ali estavam em jogo, nas eleições do ano passado, se não me engano, 54 das 81 cadeiras. Elegeram-se 46 novatos. A taxa de renovação foi de 85%. Mas a exemplo do que aconteceu na Câmara, um pedaço desse novo veio acompanhado do prefixo ex. Flávio Bolsonaro, por exemplo, é ex-deputado estadual. Apesar de toda a repercussão negativa, a maioria dos senadores se equipava para aprovar esse projeto indecoroso que veio da Câmara. Agora, nós estamos aí nesse suspense, na expectativa para ver até onde os senadores levarão a disfarçatez. Muita gente tinha ficado animada com a disposição reformista dos parlamentares, revelada na discussão da reforma da Previdência. Esperava-se que eles mantivessem a concentração nessas reformas de interesse do país. Mas está dando xabu, a gente está verificando. Acho que os congressistas talvez devessem se dedicar à aprovação de uma nova Constituição numa versão simplificada, que foi sugerida pelo historiador Capistrano de Abreu, morto em 1927. Essa Constituição do Capistrano teria dois artigos. O artigo primeiro, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. O artigo segundo, revogam-se as disposições em contrário. Fala, Vera. Bom, eu estou com o projeto aqui. Os Milce, ele hoje já tinha lido ali os highlights e agora eu fui a fundo nele, porque ele mexe em várias legislações, ele mexe em nada menos do que uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leis que tratam de questões eleitorais e é um projeto para liberar geral. Não tem outro objetivo esse projeto a não ser liberar geral. Fiscalização, cometimento de crimes eleitorais, taxa 2, lavagem de dinheiro, uso de laranja, prestação de conta em papel de pão, é isso que ele faz. O uso de dinheiro público para tudo, até para compra de imóveis, ele permite você transferir dinheiro para institutos ligados a mulheres, porque a mulheres não se sabe, sob o pretexto de fomentar a maior participação feminina na política. Então, institutos privados ligados a mulheres podem receber recursos do fundo partidário. Atenção, fundo partidário, aquele anterior, o que financia os partidos. Ele reintroduz o tempo de TV dos partidos que tinha sido tirado justamente na época da criação do outro fundo, o fundo de financiamento das eleições, como uma forma de se economizar de um lado para se gastar de outro. Então, se economizou de um lado para se gastar de outro e você volta com outro gasto, que é representado pelo uso de inserções pelos partidos fora dos períodos eleitorais, que tinha sido abolido quando da criação daquele outro fundo. Então, é um escândalo de cabo a rabo, não tem o que salvar aqui. E isso foi evoluindo ao longo do dia no Senado. Se falava em emendas, se falava em emendas de plenário, depois se adiou o plenário para que a CCJ fizesse essas emendas, e aí ficou evidenciado que não tem o que emendar nesse projeto. A única saída para ele é rasgar e jogar fora. E aí, tem de ser feita, a gente tem de apontar algumas coisas. O primeiro é que nós, jornalistas, todos nós comemos bola. Deixamos isso ser aprovado na Câmara, passou abaixo do nosso radar, ninguém percebeu, só se foi perceber quando já estava no Senado e teria passado da mesma maneira sorrateira no Senado, não fossem essas entidades, sobretudo a entidade liderada pelo Marcelo Luíça, que a gente entrevistou hoje, gritarem e falarem, olha, isso é uma excrescência, isso é uma vergonha, e aí a gente começou a levantar as antenas. Isso diz muito sobre a forma como a gente está desaparelhado para cobrir esse tipo de manobra. E isso é preocupante, porque as manobras, que deveriam ser uma coisa de um passado distante, estão aí para todo mundo ver. E aí, a gente tem que chamar as pessoas às falas. O senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, promoveu um acordão bizarro para a aprovação dessa matéria deletéria. Ele está querendo posar de reformista, de garantidor da retomada do crescimento econômico, de contraponto ao presidente Jair Bolsonaro em eventuais excessos e abusos retóricos ou flertes com questões antidemocráticas, mas, na verdade, ele, em outros momentos, se traveste do líder do Centrão, que é como ele se elegeu no primeiro momento, e promove esse tipo de bizarrice. Esse projeto pulou as comissões, como eu disse aqui ontem, foi direto ao plenário, foi ao plenário com um acordo de lideranças para que tivesse prioridade na pauta, acordo esse, ao qual compareceram graciosamente todos os partidos, inclusive o PSL do presidente Jair Bolsonaro, e assim ele teve essa tramitação relâmpago pela Câmara. O Rodrigo Maia tem de escolher se ele quer ser visto, se ele quer passar a imagem de um reformista preocupado com a economia, ou se quer continuar sendo o líder do baixo clero. As duas coisas não dialogam entre si. Constantino. Bom, vamos lá. Eu acho que esse caso todo, bem lamentável, dá algumas lições para a gente e alimento para a reflexão. O primeiro deles é o seguinte, houve uma reformação, uma renovação no Congresso, e entrou sangue novo, gente mais, talvez, idealista, ou com compromisso com certos princípios e valores. O primeiro exemplo que vem à mente é o Partido Novo, com a sua bancada de oito deputados, e o líder Marcel Van Hatten vem lutando muito contra tudo isso, inclusive contra a existência do fundo. Mas a primeira lição que fica é a seguinte, olha, quando o assunto é mecanismo de interesses, quando o assunto é meter a mão no nosso bolso para financiá-los, não há muita coloração ideológica ou partidária. Todos se unem a favor da classe, da categoria, do grupo. Então, isso é o primeiro caso que tem que ficar claro na nossa cabeça. O poder corrompe. A gente tem que lidar com o mecanismo de incentivos, tem que ter pesos e contrapesos, tem que ter a imprensa, a imprensa comete erros, a imprensa produz alguns fake news, a imprensa tem viés ideológico. Sim, sim, sim. Mas é a imprensa que alerta para essas coisas e faz barulho. As redes sociais também geram muita coisa ruim, virou um ambiente tóxico e tudo mais, mas também dão voz, muitas vezes, à sociedade contra esse tipo de acordão para pressionar os deputados que supostamente nos representam. Não podemos endeusar nenhum tipo de político, porque quando senta lá na cadeirinha, a coisa muda um pouco de figura. Ele vira pragmático, ele fica mal com os outros se ele for contra. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para um amadurecimento da nossa democracia. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E esse caso mostrou muito bem isso. Não fosse a vigilância de alguns, o eco de outros e a repercussão nas redes, isso aí tinha passado. E era um abuso, um escárnio com a população. Inclusive, mostra, de alguma forma, um tanto espantosa, que apesar de tudo que já vivemos e das redes sociais e tudo mais, eles lá, na bolha, no oásis, parecem, às vezes, não se preocupar tanto. Se der para passar na surdina e achar que não vai ter tanto barulho, tanta reação, eles não estão nem aí. Passa isso e dane-se. Então, é fundamental ter pressão de todos os lados, mas, longe de mim, alimentar com isso também uma narrativa antipolítica, anti-status. É que nem você apontar os defeitos da imprensa e, como solução, você demonizar a imprensa, que nem faz aí uma turma bolsonarista, que ia falar que a imprensa é inimiga da nação. Isso não. É igualzinho com o Congresso. O Congresso tem muita podridão, tem muita gente ruim. Também tem gente boa. Também tem gente tentando melhorar o país. Mas não podemos jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Nós temos que melhorar as instituições, nós temos que ter esse tipo de peso e contrapeso, de vigilância, sempre tentando aprimorar, porque cochilou o cachimbo cai. Agora, não dá para achar que existe uma solução perfeita, que vai limpar também 100%. Política é um pouco jogo sujo no mundo inteiro, até na Suíça. Então, a gente tem que ir com calma, melhorando, reformando, apontando esses problemas, sem demonizar, sem cair em solução fácil e atalhos perigosos e sem achar também que existe algum tipo de sujeito abnegado, altruísta e incorruptível. Isso é política, isso é mecanismo de incentivos. Agora, de tudo isso, que bom que tem gente lá dentro que enfrenta a própria categoria, os próprios pares, por princípios. Isso realmente é algo louvável, porque a gente sabe que o PSL está de olho, de alguma forma, o grosso do PSL está de olho porque tem muito a ganhar. São meio bilhão de reais para meter a mão se tiver esse aumento do fundão. O único partido que abre mão de mais de 90 milhões de reais por ano, já do fundo partidário, é o Partido Novo. Isso é princípio. Então, eu acho que tem que elogiar quando acontece, porque isso é algo novo na política. Mas não podemos também ser românticos e idealistas. Temos sempre que partir da premissa de que quem está sentado lá é um ser humano, ser humano suscetível as mesmas paixões e interesses que todos nós.